Fala galera beleza tudo bem com vocês João aqui eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui que hoje foi lançado os jogos da comunidade então vou mostrar para vocês como é que tá aqui os jogos da comunidade para você criar o seu próprio server beleza é bem rápido esse vídeo aqui deixa eu mudar a tela aqui aí beleza então você vai aqui em jogar multiplayer e vai ter essa nova opção aqui no cantinho criar jogos da comunidade bom então aqui eu já tava testando uma configuração para mim era de Brasil foi o que eu criei isso aqui não é o nome do servidor é só o nome da sua configuração de jogo tá mas eu vou fazer uma outra aqui para mostrar para vocês então e o nome dessa configuração eu coloco você quiser e só para vocês verem você consegue mudar então o tamanho do jogo é nos 64 jogadores aqui só vai estar disponível os modos óbvio ruptura e conquista mas se você vir para 32 jogadores por exemplo você vai ter os modos compatíveis com um de 32 né então o que que tem aqui o rush investida né dominação linhas de frente posto avançado que é é o modo bem bacana aí que apareceu poucas vezes enfim você configura aqui coloca o mapa que você vai querer para esse modo e você adiciona quantas rodadas você vai querer aqui e você vai editando rodada por rodada aqui com o modo e o mapa que você quer é você não consegue alterar então a questão de quantidade de pessoas né tipo de uma rodada de uma rodada na rodada 1 eu quero um mapa de 64 jogadores conquista e no modo 2 eu quero uma coisa menor isso você sabe se vocês sabem que não vai dar para fazer então você altera aqui com o modo que você quer o mapa que você quer você vai construindo isso no máximo de 20 rodadas tá então aqui você pode colocar uma senha deixa eu alterar para 64 aqui eu vou criar uma coisinha bem básica aqui para vocês então o primeiro o primeiro modo da rodada ruptura em o jimã é eu adicionar mais duas rodadas aqui segunda rodada a rodada conquista em ferramenta do pacífico e terceira rodada vai ser ruptura em o jimã ruptura em o jimã é bacana então criei três rodadas aqui só seria o meu ciclo de mapa não vou colocar senha o máximo de mínimo de jogadores para entrar na partida o mínimo é quatro salvei aqui beleza já tá aqui criar entrar no jogo então ele fala que você está prestes a entrar no jogo e a progressão do seu jogador ela vai estar ativada mas o curso de guerra é desativado então criei e entro e aí aqui galera olha esse é o nome do servidor é o meu nick mais um código de servidor na frente por enquanto 2019 não vai ser possível você personalizar o nome servidor mas futuramente eles dizem que vai então já tá aqui cara o seu mapa criado com o seu nome esse mapa aqui ele já tá aparecendo lá na na busca para galera entrar depois eu vou mostrar para vocês então esse é o seu mapa se você entrar aqui informações dos jogos também da maneira que eu criei eu posso desligar o jogo que tá falando administrador sou eu beleza a perfil de administradora vamos ver que é isso aqui que eu não sei também acho que é só para acessar o perfil e se eu clicar aqui em cima aqui na aba que gerenciar é um provavelmente aqui depois que tiver mais players ainda não sei a gente vai conseguir gerenciar os players aqui para banir aqui eles expulsados do servidor voltar o ban e coisas do tipo e como acho que não tem ninguém eu não consigo mexer em muita coisa então eu vou sair aqui se eu desligar o servidor com gente dentro provavelmente o servidor vai ser desligado para todas as pessoas se eu sair do servidor e não tiver ninguém dentro ele também vai ser desligado para tipo ele vai sumir mas por exemplo se eu queria o servidor e ele tá tá rolando lá com 64 players e eu vou simplesmente sair beleza o servidor vai se manter lá se eu voltar uma outra uma outra hora provavelmente eu volto como administrador dele mas se eu desligar o servidor aí eu não consigo voltar para ele isso que eu tô imaginando aqui ainda não testei mas é o que eu imagino que seja eu acho que só para mostrar para vocês aqui também na pesquisa eu já tenho um filtro de américa do sul aqui padrão vocês podem ver aqui ó já tenho um servidor criado aqui dois na verdade os três que estão ativos aqui são criados por pessoas e a gente consegue entrar aqui para ver como é que é a rotação dele e o administrador aqui mostrando enfim por enquanto o jogos privados né jogos da comunidade ele vai ser desse jeito ano que vem eles vão tá mexendo para você ter mais possibilidade de configurações aí para você poder fazer várias coisas inclusive um servidor hardcore a gente fala disso lá no blog bfdbr.com tem um post falando sobre todos os recursos que vão vir por servidores privados em 2020 valeu galera até a próxima